Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom Tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprar Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Bendito é o nome de Jesus, que honra Fábio, Ricardo Satisfação te receber, viu? Uma honra Privilégio poder estar com você Mais uma vez aqui entre nós O programa ontem foi gravado, graças a Deus Porque eu operei no domingo E aí ontem não era possível fazer o programa Até era, mas eu precisei descansar um pouquinho Pra glória do Senhor Jesus Estou aqui firme e forte Logo estou 100% de volta Com as duas mãos erguidas Por enquanto eu estou com uma adorando a Deus Mas o sentimento de joelhos no chão De gratidão a esse Deus maravilhoso Todo poderoso, soberano Que cuida das nossas vidas Feliz, feliz demais Poder estar aqui com cada um de vocês novamente É sempre motivo de grande alegria Olha gente Como Deus é bom pra nós, né? Às vezes a gente Que uma situação tão simples Soltou meu tendão E Fui pra mesa de cirurgia Mas a gente vê o que é Como faz falta Um membro do corpo não está 100% A gente não consegue Fazer as coisas mais simples Não é verdade? E aí é que nós Realmente damos o verdadeiro valor Nas coisas da vida O quão é bom É maravilhoso o termo saúde E o quanto é admirável As pessoas Que muitas vezes Se viram com coisas Tão mais complicadas do que essa E são felizes Então nós temos que adorar Então nós temos que adorar a Deus Todo o tempo Por quanto Ele Nos proporciona Pela saúde Pelo ar que respiramos Pelas coisas mais simples da vida Que são tão importantes Graças a Deus Graças a Deus Isso aqui é passageiro Mas aí É que Deus Nos É Nos permite entender O quão É importante Tudo que Ele nos proporciona E também Me faz entender Na Bíblia Quando a palavra diz Que nós somos Todos parte de um só corpo Olha que interessante Nós temos dois braços Mas um faz uma falta gigantesca Assim Somos um para com os outros Na igreja Um depende do outro Pode ter o pé Se não tiver as pernas Pode ter as pernas Se não tiver os pés Pode ter os pés E as pernas Se não tiver o tronco Os braços Quanto é importante É assim O corpo de Cristo Um depende do outro Eu dependo de você Você de mim Nós juntos Da direção de Deus Da orientação Dele Dos nossos pastores Das pessoas que colaboram conosco E Por isso que ninguém pode se sentir Tão bom A ponto de ser Soberano Soberano é só a um Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Ninguém pode se sentir tão bom A ponto de achar que é Unipresente Porque unipresente é só Deus Unipotente é só Ele E nós somos servos E nele somos mais que vencedores O nosso telefone é 11-910-36-36-36 E eu quero ter a honra Da tua Da tua ligação Será que tem alguém na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Com quem falo? Com Rinaldo Sueli Muito emocionada Ah, que bom, querida Sueli Sueli Satisfação em falar com você Eu estou muito feliz, Rinaldo Muito, muito mesmo Eu tenho que falar com você Desde quando você começou esse programa Que bem E você está emocionada por que razão? Porque eu te amo muito Eu amo a sua família Eu amo o seu programa Eu amo a sua rede A rede mais família É a melhor coisa que a professora Teve aberto Eu amo muito Desde quando começou Que era só um pedacinho Que eu passando Um pouquinho Um pouquinho E eu te ajudei em oração Que o Senhor é bem claro Que eu abrisse a TV Para a gente Ter 24 horas a TV Eu amo as pregações Às madrugadas Eu acompanho as pregações Os louvores Uma bênção maravilhosa Muito obrigado Muito obrigado Pela sua oração Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Por essas palavras Que edificam Palavras de emoção Vocês é que me dão força E muito obrigado Porque as suas orações Estão funcionando Porque a rede Graças a Deus Está indo de vento em poupa As pessoas estão Glória a Deus Amém 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 Mas me conta Primeira vez que falamos Então Que alegria Eu não entendi Eu não entendi Ela É Muito obrigado Muito obrigado Mas você viu Estou eu Estou eu Estou eu Estou eu Estou ouvindo Estou ouvindo Estou triste Quando eu vi você Agora Graças a Deus Está tudo bem Graças a Deus Glória a Deus É É Com certeza Glória a Deus Eu louvo a Deus Pela sua vida Amém Eu louvo a Deus Pela vida da sua família Sua família é linda Amém Eu louvo a Deus Muito grande Deus é Deus é lindo Maravilhoso Ele é Ele é soberano Ele é maravilhoso Glória a Deus Sem Ele Sem Ele Nós não somos nada Sabe que minha esposa Assiste o programa Ela fala para mim Puxa O que mais me edifica São as pessoas que ligam Eu falo sério Nádia Eu fico Querendo saber Como Deus faz as coisas Na simplicidade E a gente Um fortalece o outro Como eu estava dizendo Uma parte É Uma parte do corpo É importante Para o outro Assim é o corpo de Cristo Também Sim Mas Sueli Me fala da tua família Então Deixa eu te conhecer melhor Você mora onde? Eu moro Agora em Tocatutuba Na divisa com Itaí Paulista Eu estou casada Tenho três filhos Dois netos Maravilhosos Minha família é uma bênção Trão E glória do Senhor Jesus Amém Minha filha mais velha É a câmera Ela me deu a honra De ser vó Do Brian De nove anos Alessa Dois aninhos Eu e meu filho do meio Davi De 22 anos Ele casou Há dois anos Ele foi Domingo Passou Ele foi É Consagrado Presbítero Ele era evangelista Agora ele é Presbítero Pregador da palavra Do Senhor Já se formou Em direito Este ano Já fez Entrequendo Mãe da Terra Tudo que o Senhor Que fez E a Lorraine Que fez Acabou de fazer Há 11 anos Agora Minha casinha Minha companheirinha É uma beza Nós que eu Somos Selecidadoras Que legal Você também tem Uma raspinha Do tacho Eu também Eu tenho A Lorraine Ela é a minha filha Eu engravidei Dela Eu tinha 40 anos Estou com 51 E ela fez 11 anos Agora Que alegria Eu também tenho Miguel Miguel tem 9 anos Também a nossa Rapinha do tacho Um presente de Deus Na nossa vida É uma alegria É verdade É uma alegria É verdade É verdade Agora você É telespectadora Da Rede Mais Família E o que é que você diria Que nós precisamos Melhorar O que é que você tem De sugestão Para a nossa rede O que que você gostaria De dizer aqui Para a emissora Mais Família Mesmo Com sinceridade Para a gente melhorar Primeiro, eu acho que Esse que é o programa Entre nós É aumentar o horário Uma hora é muito fofo Muito fofo Assim, uma coisa Que é assim O programa Da noite Está muito repetitivo Estou sendo muito franco O da noite O que você diz É o nossa Você diz o nossa noite Aquele que eu tinha De auditório Isso, isso É porque eu estou É verdade Eu já estou reprisando muito Porque eu não gravei Eu não gravei novos programas E aquele programa Já está na hora De ou gravar Ou tirar do ar Né? Ou gravar Novos É Mas assim Eu fiquei repetitivo Eu não vejo a hora De você voltar Não é vivo, né? É Com público Muito gostoso Ah, é muito bom Ter você na tela É muito bom Poxa Eu também amo Patati Patatá Eu sou uma criança grande Eu amo Eu amo brinquedo Eu amo Nossa Eu vou No shopping Eu vou na fechinha de brinquedos Eu amo Sou uma criança grande Você assiste o Patati Patatá também? Ah, que isso Você acredita que Fiquei um ano Que eu estou em casa Eu assisto o Patati Patatá Eu amo O desenho do Superbook Amo É lindo, né? O Superbook é muito bom É muito bom É lindo Eu e minha filha, né? A Lohaninha pequena Os meus netinhos Ai, a gente curte muito É maravilhosa Essa TV é a TV de Deus Na nossa vida Amém Na família brasileira É uma bonça Também amo As preguiças das madrugadas Maravilhosa Olha, essa TV está maravilhosa Tudo por honra e glória Do Senhor Jesus Porque tem que ser Através das suas vidas Das nossas vidas Céus espectadores É maravilhoso Muito obrigado É maravilhoso É indescritível O que eu sinto Quando eu estou Vendo a TV Quando eu estou com o tempo Estou vendo E nas madrugadas Olha, maravilhoso Porque toda hora Que a autódia Coloca a TV no e-mail Aí eu acolho Eu vou lá Vou no 36 Então, lá Uma filhação Uma louvor Maravilhoso Maravilhoso Deus fala conosco, né? Através do louvor Através das orações Comigo também acontece Às vezes eu acordo Ligo na Rede Mais Família Aí naquela hora Tem uma pregação Tem algo que fala comigo Deus, ele faz Das formas mais incríveis Para falar com aqueles Que o amam, né? Para falar com os seus Vou tirar aqui Uma palavra para você Tá, Sueli? Glória a Deus Oi, não Pois não, querida É Eu tive um Eu creio Então, foi um processo Deus Deus Foi maravilhoso O que eu tive Com você Com a rede mais Com a rede Maravilhoso E assim Eu queria ter a oportunidade De ir na sua TV Um dia Sabe? Você vir aqui Eu quero ter a oportunidade Um dia de ir Com o maior prazer Com o maior prazer Vamos combinar A gente aqui Eu tenho muito prazer De recebê-la A gente Eu vou pedir para a Márcia Marcar com você E você vir aqui Pessoalmente Mas também Dizer a todos os Telespectadores Que breve Se Deus quiser Até esse programa Que você disse Que eu estou fazendo E realmente Ele já está reprisando Demais Porque era um programa Que ficou no ar Acho que uns oito meses Mais ou menos E eu já estou aí Reprisando faz uns dois anos Então já passou Pelo menos três ou quatro Vezes cada programa Já é muito Então eu vou gravar Eu vou fazer o meu programa Só ficar bom agora Do braço 100% Eu vou fazer o meu programa De auditório Aos domingos E aí quem sabe A gente pode passar Durante a semana Ou se aparecer Uma melhor programação Para passar No lugar do meu programa Eu fico aos domingos E passo alguma coisa À noite Diferente Então aí eu quero Convidar os Telespectadores Que em breve A gente vai estar junto Aos domingos Eu quero ter a honra De conhecer tanta gente Que me liga aqui A gente poder estar junto No domingo Lá no meu auditório Que aí é um lugar maior Que esse aqui Ali na Vila Prudente É o antigo Vamos ver como é que vai chamar Antes eu chamava De teatro Rinaldi Agora eu ia chamar De alguma coisa Mas é tudo bem Tudo bem Não importa E tenho certeza Que assim como eu Muitas pessoas Estão ansiosas Para esse programa Acontecer logo E para a gente Ter a oportunidade De sair junto com você Eu tenho um carinho Tão grande Pelos telespectadores Que falam com você Tem muita gente Que eu me identifico É muito gostoso É muito gostoso Muito obrigado Eu acho que É aquilo As pessoas Que tem bons olhos Vêem coisas boas Os olhos Os olhos de quem é bom Vêem coisas boas E aí vocês Vêem virtude Em mim De uma forma tão simples Assim como eu vejo virtude Em tanta gente Eu amo meus telespectadores Sem conhecer Eu quero ter a honra De poder Abraçá-los Pode ter certeza disso Então ó Querendo Vem aqui A minha convidada Para vir aqui no programa E a Marcinha Vai culminar com você Viu E fora disso Vamos culminar também De todos os telespectadores Poderem estar No meu programa de auditório Que eu estou com saudade já Esse negócio de ficar reprisando É maravilhoso Maravilhoso Você, sua família Seus projetos Que você tem Que você anuncia Para a gente Olha Esse projeto Que aconteceu Na sua vida Depois de anos Que o senhor fez assim Abrir para o mundo Maravilhoso O seu luto Nas escolas Que você fazia Sua mãe te ajudando Misturando Né É maravilhoso A sua vida A sua família É toda maravilhosa Então Deus puro Assim É Deus puro Na vida de vocês Amém Mesmo pela tela Da televisão A gente sente Uma comunhão Um amor A gente sente A presença de Deus Que prega mais Amém Muito obrigado Mais o senhor Prega mais Sabe É maravilhoso Quando você começa A deixar Deus Cruzar É maravilhoso Deus é na sua vida Amém É lindo demais O mover de Deus Na sua vida Para as nossas vidas Que maravilhoso Amém Querida Muito obrigado Eu tirei aqui Uma palavra Para você Vai ser um prazer Te receber pessoalmente Poder te dar Esse abraço Pessoalmente Eu sou muito chorona Viu Eu sou muito chorona Eu vou me chorar muito Eu também sou Tudo bem Bárbara Tudo bem Olá Como vai Está aqui Está aqui no estúdio Também a Bárbara Morim E o Renato Renato está por aí Também Fizeram o programa Agora há pouco O Sempre Melhora Está aqui Está aqui Que eu sou o Senhor O Senhor vosso Deus Muito obrigado Deixa Deus te usar Vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu vou pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Aleluia Tua morte ali na cruz Carregando a nossa dor Jesus Jesus Se expôs por nós Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Tudo o que ficou Tudo o que ficou Pra trás Aleluia Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Eu dependo desse amor Do seu amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Pra curadores Eu vou deixar na cruz Eu vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu vou deixar na cruz Deixa na cruz Estendendo Estendendo A medida que Deus me deu a palavra Às cinco da manhã Quando eu li Jeremias capítulo 1 Versículo 4 E Deus falou Vai e apenas faça Sou eu que te chamei Como profeta das nações Sou eu que vou colocar As palavras na sua boca Sou eu que vou ungir Os seus lábios E assim ele tem feito Eu entro aqui Sem saber o que vou falar Eu entro aqui Muitas vezes Sem conhecer o meu convidado Como aconteceu hoje Eu entro aqui Deus vai me dando as palavras E eu vou conversando Com as pessoas E assim já são passados Mais de seis meses Depois do start Que foi esse programa Começou o programa Sempre Melhor E agora recentemente O programa Patati Patatá Deus vai construindo as coisas Deus vai fazendo Da forma dele E assim é na tua vida Se Deus te prometeu algo Ele vai cumprir Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Ele cumpre Os propósitos Para o qual Ele nos chamou E ele coloca Nosso coração Então nós precisamos Apenas e tão somente Nos Colocar A disposição Como servos E o que é servo É servir É entender Qual é o propósito Que ele tem para nós E procurar Nos lançar E servir E as preocupações Não vem os pombos Não tem quem os dê comida Mas Deus Dá para eles Deus É que É que Provém As necessidades E assim somos nós É pena que nós Não temos a fé Que a palavra de Deus Descreve como A fé do tamanho Do grão de mostarda Que nós diremos Para aquele monte Sai dali E vai para lá E o monte vai Porque se nós Pararmos para pensar Deus já nos deu Tudo Nós já temos Todos os meios Para fazer Do mais pobre Ou mais abastardo Deus nos deu vida Que é o maior dom Que Ele pode nos dar Para alguns Agora que eu vejo aqui Eu com Uma simples cipóia Que eu posso tirar A qualquer momento Eu vejo Para alguns Deus Permitiu que faltasse Algum órgão E muitas vezes Eles são mais Eficientes do que nós Com todos os órgãos Do corpo Há pessoas que não Têm as pernas E são Mais eficientes Do que eu Com as duas pernas Há pessoas que não Têm os braços E são mais eficientes Do que nós Que temos Todos os órgãos Completos do corpo Então o que Que nós precisamos Nós precisamos Crer Entender o propósito Que Deus tem Para a nossa vida Entender para que Ele nos chamou O que nos faz feliz E se lançar Nos braços dele E apenas iniciar Ah mas A palavra também diz Que nós precisamos Contar os tijolos Antes de começar A construir Parece contraditório Uma coisa é planejar É organizar Outra coisa é Querer fazer Da nossa forma É querer Ter todos os meios Para iniciar Não A gente inicia A gente acredita A gente se move A gente tem A gente ora E entra em ação Né Oração E a gente tem fé E aí Deus completa E claro que aí A gente organiza Para que não falte Com ninguém Para que não deixe A desejar Para ninguém E assim por diante Bom já estou falando De mais de novo Vamos falar Com o pessoal de casa Telefonia 11 910 36 36 36 Tem alguém na linha Estou aqui ao vivo Alô 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 Com quem falo Com Eloide Eloise Que nome bonito Eloide Eloise Eloise Você está bem Eloide Eloide Isso Eloide Perdão querido Tudo bem Isso mesmo Tudo bem Eloide Tudo bem Você fala de onde Falo de Guarulhos São Paulo Guarulhos Nós temos uma audiência Boa em Guarulhos Não O pessoal assiste Em Guarulhos E você Você já assistiu O programa Outras vezes Ó Desde o primeiro dia Que começou Eu vivo Que eu Assim que começou Já Já peguei A programação Dentro do início É um habito Na minha casa Essa é a primeira vez Que você liga Não Já tentei Várias vezes Não consegui Consegui hoje Ah Que a gente fala É a primeira vez Que eu não lembro Do nome Eloide Mas Não É a primeira vez Que eu consegui É essa Que bom Que bom Que você conseguiu Então me conta Me fala sobre a tua casa Tua família Quero conhecer você Ah Eu sou evangélica Dentro do berço Né Eu sou de Natal Mas está com 33 anos Que resis Aqui em Guarulho Minha família É evangélica Sou casada Há 33 anos Tenho um filho Tenho uma netinha Eu sou uma pessoa Abençoada Por Deus Amém Já é abençoada De onde você Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Meu filho é maeto Já é abençoada De onde você nasceu Lá no Rio Grande do Norte Já Muita geração É evangélica Reinaldo Muitos pastores Na família Amém Amém Mas vamos falar Primeiro da tua terra Você é do Rio Grande do Norte Isso Natal Da terra do Fábio Faria O ministro de comunicações Isso E lá E lá E lá Em Natal Você morava Perto da Praia da Pipa Ou longe da Pipa Não A gente mora Bem no interior Ah, então não é ali Em Natal Mesmo ali Não, não Que cidade Como é a cidade Que você Nasceu Eu sou da cidade José da Penha Rio Grande do Norte Uma cidadinha pequena Poucos habitantes José da Penha Isso E aí Há 33 anos Você veio pra São Paulo Isso Então casou e veio Casei e veio Sim Arrumou o marido lá Tive meu filho aqui Arrumou o marido lá Ou aqui O marido é de lá Ou daqui O marido é de Ceará Mas a gente Tinha uma família dele lá A gente se conheceu lá Mas é de 70 Que ele mora aqui Eita Então vou te falar, hein Olha Uma Uma Quem nasce no Rio Grande do Norte É Como é que chama Quem nasce em Natal É Potiguar Potiguar Uma Potiguar E um Cearense Dá uma química boa É uma química boa Dá sim Estamos vivendo até hoje Com Jesus na frente A gente vence Amém Amém E quem que é mais bravo Aí na tua casa Eu Eita A Potiguar ganha do Cearense Diz que Cearense E ele é calmo Cearense é cavarretado, hein Não, mas ele é calmo Sim E aí você tem quantos filhos Sabe o que eu gosto de você, Reinaldo? Que você fala que os filhos A mança A mança Os pais É burro do neto É mesmo É um amor Incondicional Não dá pra explicar É o neto É o neto É o neto O neto É o É o Como é que é? O vô É o cavalo Manso Que os netos Amansaram Não, peraí Que os filhos Amansaram Para o neto Poder montar Isso Isso Os filhos Amansaram Eu ainda não tenho neto Mas eu imagino Que vai montar Até dizer chega Eu tenho uma netinha Uma netinha de 4 anos Que se chama Eloise Eloise E a Eloise Só tem um filho Você só tem um filho? Só Tem 30 anos Meu filho Mas é uma bênção Nas nossas vidas Nunca deu trabalho Que bênção Graças a Deus Na igreja Casou bonitinho Entendeu? É uma bênção Meu filho Só tem a agradecer a Deus A Bíblia fala No Salmo 127 Que nossos filhos São heranças do Senhor Eles são E é o fruto Do nosso galardão Então nós Deus empresta Para nós cuidar Ensina o menino No caminho que deve andar Debaixo de oração É isso Abençoando Só entregar a Deus Que o resto Deus tem Exatamente Ensina o menino No caminho que deve andar E quando crescer Não se desviará dele Muita gente Tem problema Com filhos Porque Esquece Daquilo Que é o manual Que Deus já ensinou Ensinar o menino No caminho que deve andar Ele casou Casou bonitinho Casou bonitinho Na igreja Reinaldo Fez tudo Conforme a Bíblia manda E Tá com Quatro anos Que ele Não Com cinco anos Que ele ficou No meio Estados Unidos Fora do Brasil Com a esposa E lá Deus usava Primeiro que ele procurou Foi a igreja Nos 30 dias Que ele passou lá E Deus usou Um pregador Pra falar com ele Sabe por que Eu te dou tudo E vou levar você De lugar e alto Porque tu tem honrado O meu nome Tem 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 fidelidade Comigo E a gente Vence na vida Do meu filho Tá com Mês Que ele mudou Pra um apartamento Dele No centro de Guarulhos Com 30 anos Quem faz isso É Deus Aleluia É Deus Aleluia A gente tem que ser humilde Mas sabe Deus contempla Cada Cada passo Cada passo Ele casou Foi pra casa dele Agora já Vai vender a casa dele Tá no apartamento dele Comprou uma empresa Há 4 anos Tá terminando de pagar Quem faz isso É Deus Nós estamos de família humilde Mas a gente Colocou sempre No nosso coração Faça sempre o que é certo E busca a Deus Que as bênçãos Nos acompanham Reinaldo Você não deve Correr atrás da bênção Quando você faz A vontade de Deus Ela se acompanha Aonde você for Assim como Foi com Abraão Será com nós Porque o Deus É Deus De ontem E hoje De eternamente Amém Você sabe Que você está falando Uma coisa Eu gosto De contar aqui Minhas experiências E um dia Eu estava Com o Silvio Santos E ele disse Para mim assim Eu falando Para ele Silvio Mas Eu fazia um trabalho Muito grande Nas escolas Fazia o show De graça No final do show Eu entregava os discos Nas escolas E tal E contando Aí ele falou Rinaldi Falei Pois não O dinheiro bom É aquele que vem fácil Você planta E ele vem Isso mesmo Aí eu Agora você falando Me veio a palavra dele Na cabeça O que você disse Você não precisa Correr atrás da bênção A bênção Corre atrás Daqueles que amam A Deus Sabe o que que acontece É Eloide A gente A gente Precisa entender O seguinte Que quando nós Estamos no centro Da vontade de Deus Todas as coisas Vão cooperar Para o bem Daqueles que amam A Deus A palavra diz Que Deus Dá os seus Enquanto dorme Aí quem está em casa Pode estar falando Nossa Esse pessoal É bitolado Aliás Eu vou te provocar Porque Há pouco tempo atrás Eu tive vontade De dizer assim Para você Eloide Mas as pessoas Que nos vê falando Meu filho Casou bonitinho Meu filho Casou na igreja Podem dizer Nossa Que papo brega Que papo Retrógrato Que papo Atrasado Aí eu digo Dobra tua língua Meu filho Acorda Acorda Atrasado Se você Pensa assim É você Que não consegue Entender Que a família É a maior De todas as bênçãos É um presente Que Deus Nos deu Atrasado Retrógrado É você Que está vivendo Infeliz Triste Achando Que tua vida Que tua vida É ótima Porque você Vai para o boteco Vai para a bebedeira Vai para a balada Cada dia Pega uma mulher Tu não convence Nenhuma Rapaz Bom mesmo Aquele que convence A mesma Todo dia A pessoa Nossa Nossa Eu sou ótimo Eu pego Cada dia Uma mulher É Você está usando E está sendo usado Ela está tão perdida Igual você E ela precisa Só de uma companhia De uns beijinhos Isso não quer dizer nada Você não convenceu Ninguém Meu filho Agora Quando você convence A mesma mulher Todo dia Tu é bom Aí tu é bom A minha Eu tenho que convencer Faz 30 anos A mesma E ela precisa Olhar Esse gordinho Das canelas finas E falar É com ele mesmo Quando passa Comigo no show Por aí Vê o Márcio Garcia Um metro e noventa Mas precisa falar É ele que eu quero Fazer o que? Vê uns homens Bonitos Vai no show Comigo por aí Só que tem que Eu preciso convencê-la Todos os dias Então Quando eu digo Essas coisas Eu estou brincando Ao mesmo tempo Mas dizendo Uma grande verdade Gente As pessoas As pessoas não sabem O que é a maravilha De viver no centro Da vontade de Deus De buscar as coisas Que agradam a Deus Deus fez o homem Para casar com a mulher Deus fez a mulher Para casar com o homem Para terem filhos Para os filhos Serem bênçãos na casa Para nós nos ensinarmos No caminho Que deve andar O caminho de Deus Para quando crescer Não se desviar Não se desviar dele E fez também A vara Para a gente educar Educa teu filho Com a vara De vez em quando Uma palmadinha Uma orientaçãozinha Isso não quer dizer Isso não quer dizer Judiar de ninguém Jamais Eu estou Eu amo criança Jamais eu estou Me comunicando Dessa maneira Eu estou dizendo Que nós como pais Temos que educar Temos responsabilidade Porque aí vão vir os netos E se nós educamos Bem os nossos filhos Eles vão educar Bem os nossos netos E aí nós vamos Se divertir Nós vamos brincar Imagino eu Mas só que nós Teremos uma família Abençoada Uma família Que nem Está dizendo Eloide Que sempre buscou Fazer o melhor E fazer o bem Para quê? Para colher o bem Se você planta alho Você colhe alho Cebola Colhe cebola Aí olha os resultados Olha o que ele está falando Aí Rinaldi Eu tenho um filho Com 30 anos Nós somos uma família humilde Mas ele foi Para o apartamento dele Ele construiu O que é dele Sabe que prazer Tem isso Você que me assiste Que honra Que é para uma mãe Poder dizer Meu filho está na casa dele Que honra É para o filho Dizer Eu estou na minha casa Eu tenho minha família Gente vamos parar De bobeira O mundo foi se invertendo Os valores As coisas estão Cada vez mais Perdidas E nunca se teve Tanta psiquiatria Psicologia Nunca precisou Tanto psicólogo Para tanta gente Que precisa se tratar Nunca que precisou Tanto remédio E nunca Depressão Ansiedade Teve tão em alta Quanto mais baixou A saia Que a mulher Ficou mais solta Os homens Podendo pegar Mais gente Por aí Mas as pessoas Estão deprimidas Vocês não observam Que as coisas Não são compatíveis Que as coisas A conta não fecha Se todo mundo Se todo mundo É para Se sentir feliz Com a mulherada As baladas Por aí Não era para As pessoas Estarem cada vez Mais alegres Mas porque Elas estão cada vez Mais tristes Cada vez mais deprimidas Porque elas saíram Do centro Da vontade De Deus Deus fez Para que tenhamos Uma família Que sejamos Abençoados Que possamos Falar das maravilhas Dele Que possamos Ser livres Eu não tenho Nenhum problema De moderadamente Beber um copinho De vinho Não tenho nenhum problema De estar com a minha família Beber um copinho De vinho Mas a palavra É clara Não vos embriagueis Com o vinho Eu não tenho nenhum problema De ouvir uma música Bonita Esses dias Estava ouvindo agora A Sandy Com o Bocelli Que coisa linda A voz daquela menina Com o Bocelli Eu ouvia ontem Com a minha mulher Que coisa linda Não Você só ouve louvor Rinaldi Não Eu ouço muitas músicas Lindas Inspiradas por Deus Que são músicas Chamadas do mundo Eu não digo Que elas são do mundo Elas são inspirações De Deus Agora A bebida em excesso Não Não me Não me faz Não Não é bom Para mim Né A música Que me leva Para depressão Para tristeza Para bandaleira Para baixaria Não é bom Para mim Então Tudo me é listo Mas nem tudo Me convém Isso nós podemos Usar bem As coisas Que Deus nos proporcionou A gente achar As coisas Não tem essa coisa Do mundo Ou da igreja A gente achar As coisas Que nos fazem bem Que edificam A nossa casa O nosso lar E de preferência Que enalteçam A Deus O tempo todo Porque aí não tem erro Se a música Enaltece a Deus O louvor Enaltece a Deus Não tem erro Estou falando bobeira Eloide? Não Não Né? Não Ó Deus Deus realiza sonho Na nossa vida Ele O salmista Davi Fala Deleita-te no Senhor Que ele fará o desejo Do teu coração Salmo 37 Versículo 4 Meu desejo Era ter uma menina Ronaldo E quando eu tive o Lucas Eu tive éclante Não pude ter mais Aí Criei só ele Graças a Deus Louvo a Deus Pela vida do meu filho E ele falava Mãe Quando eu casar Se tiver uma menina Vai ser o seu nome Com homenagem a você Ai que lindo E Deus cumpriu Realizou meu sonho Porque Eu Era a menina Que eu desejava Deus me deu A mãe dela é branca Ela é morena Ela é tudo Até agitada Igual a avó A menina é Ah que alegria Então Deus Deus fará o desejo Do nosso coração Só deleitar no Senhor Sem dúvida Só deleitar E sabe Todo mundo diz Ela é isso Tu viajar de avião Ninguém pega Nem documento Porque tua neta Passa por todo canto Como é sua filha Quem faz isso É Deus É Deus que faz isso Eu faço minhas As suas palavras Eu e minha esposa E hoje a minha palavra É gratidão A Deus Por tudo Amém Eu que darei ao Senhor Todos os benefícios Que o Senhor tem feito Na minha vida Salmo 116 Versículo 12 Eu estou nesse salmo Que lindo Eloide Deus Ama um coração grato Ele se alegra Com um coração grato Olha aqui A palavra para você A salvação Vem do Senhor Sobre o teu povo Seja A tua bênção Olha o que nós acabamos de falar Nós falamos que a bênção de Deus É que corre atrás daqueles Que o amam Amém Nós falamos que a bênção de Deus Que enriquece Não acrescenta dores E aí eu tiro aqui a palavra E Deus só confirmando Mais uma vez Aquilo que a gente fala Aqui no programa Olha que coisa linda Olha lá Ó A salvação Vem do Senhor Sobre o teu povo Seja A tua Benção Olha que lindo Amém Aleluia Salmos 3 8 E por fim O que nós vamos receber Na vida eterna Com Cristo Sem dúvida Sem dúvida Aí então Não temos nem palavra Para falar Não é Eloide É Né E aí então Essa esperança Da vida eterna Aí então É triste Para quem Parte Sem essa esperança Ou para quem Tem Vai falar Como o apóstolo Paulo falou Combati o bom combate Combati o bom combate Acabou a carreira E guardou a fé em Cristo É nossa recompensa Oh aleluia Que possamos No nosso dia Quando ele nos chamar Poder dizer isso Combati o bom combate Não é verdade? Guardei a fé Aleluia Amém Que Deus te abençoe Felicidades para você Amém Foi um prazer Prazer é meu Que Deus Jesus te abençoe Te cubra de bênçãos Essa rede É uma bênção No nosso lar E minha neta Está aqui Ela fala À noite Ela dorme Às vezes Aqui no final de semana Que eu trabalho Ela fala Vovó Coloca no patati Patatá Eu digo Não Está de noite Ah vovó Ela está dormindo Eu digo Estão dormindo Como que ela chama É Eloide Também É isso Eloise Ela é Eloise Eloise Dá um beijo Na Eloise Um beijo grande Isso Que Deus abençoe Ricamente Viu Um beijo No coração Um prazer Fica na paz Do Senhor Paz querida Muito obrigado Muito obrigado Tchau Tchau querida Que papo gostoso Deixa Deus te usar Vai Vamos adorar Adorar esse Deus maravilhoso Tem dias Que a gente Cansa De Ser Forte Tem dias Que a gente Pensa Mesmo Em Parar Porque Se cansa De Lutar E não Vê Nada Até Parece Que a História Nunca Vai Mudar Tem dias Que eu estou De pé Só Pela Graça Tem dias Que o Desespero Vem Pra Dominar Tem dias Que é Tão Difícil Ter Forças Pra Cantar A voz Embargada As Lágrimas Quentes Mas Deus Comigo Está Eu sei Que Ele Me Entende Ele É O Meu Deus E na Fraqueza Eu sou Forte Isso É Ele Quem Diz Então Levanto As Mãos E Canto Para O Mundo Ouvir Deus Vai Mudar A Minha Vida Eu Creio Deus Vai Mudar A Minha História Eu Creio E Cada Lágrima Que Eu Derramei Ele Mesmo Enxugará Deus Vai Mudar A Minha Vida Eu Creio Deus Vai Mudar A Minha Vida Eu Creio Creia Deus Vai Mudar A Minha História Eu Creio E Cada Lágrima Que Eu Derramei Ele Mesmo Enxugará Deus Vai Mudar A Minha Vida Eu Creio Vamos cantar mais uma vez esse refrão Deus Vai Mudar A Minha Vida Eu Creio Canta com a gente Deus Vai Mudar Deus Vai Mudar A Minha História A Minha História Eu Creio Cada Lágrima E Cada Lágrima Que Eu Derramei Ele Mesmo Enxugará Recebe Na Tua Casa Deus Vai Mudar A Tua Vida Eu Creio Tenho apenas três minutos para falar com mais um telespectador, mas hoje eu quero aproveitar bastante o meu dia aqui com vocês, né? Tem alguém na linha? Alô? Hã? Telefone é 11-910-36-36-36-36. Acho que não esperava que eu fosse chamar mais uma ligação. É, não tem problema. Então, vamos... Temos? Temos alguém na linha? Põe uma pessoa para mim. Hã? Já está? Bota lá. Alô? Sim. Ninguém? Você! Eu Tudo bem? Tudo bem? Cida Graças a Deus, estou ótimo. E você? Prazer falar com você, viu? É, igualmente. Tenho três minutos só hoje, é uma pena. Ô, meu Deus. Agora dois. Garunas, olha, Garunas está em peso, viu? Você viu? Acho que você está fazendo uma divulgação boa do programa aí. É. Garunas está... Ô, Cida. Oi. Ó, você que subia no... No rack. No rack da televisão, que andava no ônibus lá, batendo a cabeça no teto, e eu que machuquei o braço. Você viu como é que é as coisas? É. Eu já andei de tipóia. Já andou de tipóia? É. Quando meu filho estava na barriga, eu precisei fazer uma cirurgia no braço e eu andei de tipóia. É. Vai ser... Ah, mas é difícil, gente, que é dona de casa. É. Vai ser pouco tempo, né? Vai ser pouco tempo. Mas eu, para mim, era difícil. Morava sozinha, né? É. Eu imagino. Eu imagino. Você está bem, Cida? Então. Eu estou ótima. Então está bom. E eu fico feliz que essas irmãs conseguem ligar, sabe? É. Vai ter que fazer um auditório só para as irmãs que falam com você. Isso mesmo. Vou adorar receber. Para a gente se conhecer. Você viu que hoje uma... Você viu que hoje uma telespectadora me puxou a orelha e falou que eu estou reprisando demais os programas da noite. Então eu tenho que gravar. Eu tenho que fazer logo aquele de auditório que eu estou prometendo faz tempo, hein? Tem aquele programa que a pessoa fica com uma máscara? Isso. Aquele eu gosto, porque cada dia tinha uma pessoa sendo entrevistada. É verdade. Eu gostava muito, né? Mas é gravação. Mas aquele do tombo lá eu não gosto muito não, porque eu tenho medo. Mas ainda bem que enquanto nós gravamos ninguém se machucou, tá? Graças a... Eu ficava apavorada. Eu também. Tenho aqui, ó. Uma palavra para você, tá? É. Refrigera minha alma. Amém. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Eu estou correndo porque eu só tenho aqui mais um minuto, ó. Mas olha que palavra bonita para você, ó. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. 23. Salmo 23. Salmo 23, né? Salmo 23. Ocida, que Deus te abençoe. Adorei já falar com você aqui, viu? Um beijo no teu coração. Fique ótimo logo. Né? Fique logo ótimo. Olha, não vai ser falta de orações dos teus telespectadores, não. Que está todo mundo orando por ti. Muito obrigado. Eu mando um abraço para todas essas irmãs que ligam. E, sabe, hoje para mim foi um culto esse programa. Muito obrigado. Deus... Eu ouvi tanta palavra, eu vi escrevendo, aí depois eu procuro na Bíblia e leio. Amém. Amém. Vê se lê mesmo, tá? Um beijo no teu coração. Obrigado, delegado. Oi, Rinaldi. Tudo de bom. Deus abençoe você e sua família. Amém. A você e sua família também. Amém. Querido Fábio Ricardo, obrigado pelo carinho. A todos os telespectadores, meu, muito obrigado. E até o próximo programa, se Deus quiser se permitir. Esse programa reprisa uma da manhã e às seis de amanhã de amanhã. Continue na programação da Rede Mais Família. Deus abençoe, Brasil. Obrigado. Aleluia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar.